E bom, galera, muitas pessoas vêm me pedindo pra trazer aí vídeos de como duplicar aí o iFootball, né? Já tem apps aí que pararam de funcionar, entre aspas, né? Então algumas pessoas estão com dificuldade pra tá obtendo duas contas no seu celular de iFootball. Então hoje aí vamos atualizar aí, trazer dois apps que eu já consegui tá deixando aqui. Duas contas minhas, tá? Na verdade são três, né? A minha principal, que é essa daí que vocês estão vendo na tela, tá? E mais duas contas agora que eu estou deixando nesses apps aí, clonadores, pra vocês também conseguirem upar suas contas. Pra quem tá começando agora, quer fazer uma outra conta aí, uma conta secundária também, né? Ou pra quem já tem sua conta principal e quer ter uma conta secundária aí, né? Caso dê algum BO, algum tipo de BO. Ou às vezes você quer tirar o jogador que veio. Vamos pro A, vai vir Zico. Eu quero tirar o Zico Big Time. Não tirou na sua principal, pode tá tentando tirar na secundária. Enfim, muitas e muitas opções aí vocês podem fazer com uma segunda conta. Tá, mano? Então hoje aí o vídeo de como você obter duas contas, né? No mesmo celular aí, sem gastar nada. Lembrando que são 10 logins. Então se você ficar trocando na mesma conta que o login, você perde nesses 10 logins. E só pode estar logando o dia 1º do outro mês. Vamos supor que hoje é dia 23, se se encerrasse hoje seus logins nesse exato momento, você poderia entrar na sua conta só no dia 1º de janeiro. Tá, galera? Deixa o likezão de vocês, se inscreva, compartilhe com geral esse vídeo. Fala que é só aqui. Como todo tipo de conteúdo do JFootball, a moral de vocês ajuda demais para o crescimento do canal. Tá, galera? Muito obrigado a todos vocês. Somos muito gratos mesmo, quase batendo aí 70 mil inscritos aqui no YouTube. Tenho certeza que a gente vai conseguir chegar com a ajuda de todos vocês, tá? Temos também as nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, Kawaii e entre outros. Barão eGames, fala lá para você não perder nada a respeito do iFootball. Sem mais enrolação, se embora para o vídeo. Beleza, beleza, galerinha? E para você que está caindo de paraquedas hoje nesse vídeo, seja muito bem-vindo aí, mano. Eu me chamo Barão, tá? Criador de conteúdo aí em JFootball, aqui no YouTube, tá? Então seja muito bem-vindo ao meu canal aí. Temos uma meta e um sonho aí, abater 100 mil inscritos e conseguir a nossa primeira placa aqui no YouTube. Então se você puder nos agraciar e dar aquela honra de se inscrever no nosso canal, com certeza vocês vão estar ajudando demais com o crescimento do canal. E você aí é uma pessoa maravilhosa, viu, pai? Obrigadão pela sua inscrição aí. Tamo junto mesmo, tá? Hoje vamos falar aqui de como você obter suas contas, tá? Então temos aqui a minha conta principal, tá, mano? Essa conta aqui, beleza? E você pode estar criando outras contas aí, tá? Como eu disse para vocês, tem logins aqui, beleza? Se você... Então 10 logins, você pode trocar aqui. Se eu fosse usar o mesmo app, o original do celular, tá? Para você não perder esses 10 logins e ficar trocando, eu mesmo particularmente gosto porque... Não gosto porque, na verdade, eu não gosto de ficar saindo da conta, tipo, ficar logando toda hora. Sai loga, sai loga, para mim é um saco, tá, mano? Então hoje colocamos aqui dois apps, ó, para vocês verem. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Esse é o do celular mesmo, tá? O original, tá? Que é a minha conta principal. Eu não gosto de ficar saindo toda hora. Às vezes eu quero fazer na live mesmo, quando eu estou em live. Segue lá, Barão das Lives, aqui no YouTube, se você não segue, tá? Quer trocar de conta e ter que parar a live, colocar o login da minha segunda conta. Enfim, é um saco, tá? Pelo menos eu acho um saco, tá, mano? Então essa daqui é a principal aí, para vocês que estão acompanhando aí o vídeo. Se você chegou até aqui, mano, você já é um vencedor. Você vai ter três contas aí no seu celular, tá? Quem chegou só lá no início do vídeo não vai conseguir ter as contas no celular e vai chegar na live me perguntando como faz para ter duas contas, né? Como sempre eles fazem. Não vê o vídeo e chega no final me perguntando, tá? Então está aqui, ó. Essa é a minha conta principal, beleza? E para conseguir vocês a segunda conta, mano, é o Multipliacontas. Mas, Barão, o Multipliacontas parou de funcionar. Nananina, não. O inscrito do canal aí passou o bisu para nós, então a gente está passando o bisu para vocês, tá? Desce aqui embaixo, né? É óbvio que você vai ter que baixar aí o Multipliacontas no Google, tá, mano? No Google, tá? Baixa aqui o Multipliacontas no Google, tá? O que a gente fazia antes era o quê? Duplicar, mano. A gente duplicava antes aqui. Só duplicava e jogava aqui dentro. Não, mano. Agora você vai ter que vir aqui, colocar o Google Play. Vou ter que procurar o Google Play seus aqui, tá? Precure aqui o Google Play. Tá aqui. Você vai adicionar o Google Play aqui dentro. Vai abrir o Google Play. Beleza? Vai abrir o Google Play aqui, ó. E dentro do Google Play você vai ter que logar com uma conta aí. De preferência, a sua conta secundária aí do Google, né, mano? Como vocês podem estar vendo aí. E aqui você vai ter que procurar o iFootball, tá, mano? Assim que está funcionando, galera. Eu instalei de novo aqui o iFootball. Só que agora dentro aqui do Multipliacontas, tá, mano? Eu instalei. Aí, óbvio que você vem aqui também e adiciona o Google Promo, tá? Por quê? Porque quando você tiver que abrir o jogo aqui, tá? Você vai abrir o jogo. Beleza? Quando você abrir o jogo, ele vai te pedir para você logar com o seu Konami D. Caso você não queira começar uma conta do zero, né, mano? Então, com o Konami D aqui, ele vai te dar duas opções para você escolher. Ou o Google Oficial, que é o Google do celular, ou o Google do Multipliacontas. Então, você vai ter que escolher o Google do Multipliacontas. É onde você quer logar a sua conta, tá, galera? Então, baixou o Multipliacontas, coloca o Google Play, já coloca logo o Google Chrome, tá? Entra na Google Play Store, tá? Entrou na Google Play Store, vocês baixem o jogo de novo, tá, mano? Vocês baixem o jogo de novo, ó. Tá aqui para vocês verem aqui a minha conta secundária, tá? E aqui, vou botar aqui o gráfico no mais alto, que eu não coloquei ainda. 30 padrão, 60, no alto. Beleza. Aí, aqui, é onde que eu te falei, né, de transferência de dados aqui, ó. Quando você clicar, se você for se trocar aí já, colocar o que você quer fazer agora, ó. Ele te pega o Google, né, do Multipliacontas e o Google normal. É claro que você vai usar o Google do Multipliacontas aí, para você estar logando a sua conta, tá? Se você não quiser logar que nem eu, basta entrar no jogo, tá, mano? Basta você estar entrando no jogo aí e está funcionando perfeitamente o Google aqui, o jogo aqui no Multipliacontas, tá, mano? Esse aqui é a minha conta aqui, a secundária. Como vocês podem estar vendo aí, ó, o novo escudo, o debochado do Arrasca, o Cássio aqui, o Cássio, ele... Beleza? Esse aqui é um dos apps que eu estou usando já, tá? E temos aqui também o Doiscontas, mano, que é basicamente o Multipliacontas, que você pode estar usando também, caso você tenha três contas aí, tá, mano? Mesma forma, galera. Da mesma forma mesmo, tá? Da mesma forma mesmo aí, vocês vão ter que fazer. Vão ter que procurar aqui o Google Play, que é a Play Store, né, mano? Já coloca a Play Store, tá? Procura aqui a Play Store aqui, ó. Aperta ali naquele mais em verdinho, adicionou, já adiciona logo o Google aqui também, tá? E aqui na Play Store você vai abrir, vai logar com um e-mail seu aí da conta secundária, tá? Aqui no Google, beleza? Logou aqui, tá? Vai sair, né? Vai baixar, é claro, o jogo, né? Vai estar baixado lá, vai abrir o jogo, tá? Aqui se der algum, ficar aí, tipo, carregando assim o Gmail, mano, é só você sair e voltar que já vai estar logado aí, tá? Na Google Play Store aqui. Beleza? Baixando o jogo, ele já vai estar aqui e é o mesmo esquema. Você vai ter que ir, vai logar com o seu Konami D, você vai ter que colocar ou no Google principal, que não vai dar certo, tá? E vocês colocam o Google Dois Contes, que você for usar os dois apps que eu estou usando também, tá? Não tem mistério, mano. Muito fácil, muito simples, GG demais aí. Simples, 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 vocês terem duas contas, tá? Resolvi trazer os vídeos porque a galera está me pedindo muito, tá? Então, resolvi estar trazendo aí os vídeos aí de como você ter duas contas, tá? Então, aqui, chegou aqui, ó. Beleza? Você vai ter que abrir o game, tá? Quando você baixar, vou botar o gráfico alto que eu não coloquei ainda também. Alto. 60. E aqui. Beleza? E aqui, no Transferir Dados, né? Quando você clicar, pode ver que agora o meu vai estar em dois contas. Olha lá. Google Dois Contes ou Google Normal. Lá era no Multipliar Contas e o Google Normal. Então, sempre, se for o app duplicador, sempre escolher o Google do app duplicador, né, mano? O app duplicador. E aqui é uma terceira conta que eu tenho, mano. Então, eu tenho minha conta principal rodando de boa. Eu tenho minha conta secundária rodando no Multipliar Contas de boa. E também, agora, tenho essa conta rodando no Dois Contes de boa. Como vocês podem estar vendo aí, ó. Gabigol, Dória, o Fagner, o Neto aqui. Inclusive, esse aqui era o primeiro time que eu estava usando na Copa aqui. Do Ziltobas, tá, mano? Casemiro, os Geral aí. Beleza, galerinha? Mano, é isso aí. É um vídeo simples, moleza, chuchujinho demais aí pra vocês estarem usando aí até três contas. E em outros apps que você for encontrando, faz dessa forma. Baixe na Play Store e o jogo, tá? Coloca o Google lá e vai funcionar com toda certeza. Tamo junto, manos. Ó, brigadão pela moral de sempre. Se você curtiu, se você chegou até aqui no final desse vídeo. Muito obrigado a todos vocês, mano. Satisfação a todos. Vocês ajudaram muito aí no engajamento do canal, na retenção, na taxa de cliques. Vocês ajudam muito mesmo aí no canal. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? No card aqui em cima já saem os uniformes mais tops aí da Europa. Tá deixando pra vocês passando no card. E na descrição, no primeiro comentário fixado. Então passem lá. Vai ajudar demais também aí. Tenho certeza que muitos desses uniformes vocês vão estar usando. Porque são uniformes bem bacanas. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Aquele abraço, manos. Fui.